Bem-vindos, bem-vindos. Vamos para mais um Papo Nonsense. Tem vários desses no canal, tem vários desses no canal. Pois é. Nós temos uma grande questão que desafia a nossa ciência, desafia a compreensão de muitas pessoas no planeta, de bons cérebros. Mas que, por outro lado, está muito clara para um outro grupo. Devido a alguns conhecimentos, devido a algumas vivências, esse outro grupo tem uma ideia melhor formada sobre isso. Mas a ciência é fundamental, a ciência é importante, através dela que a gente cresce, que a gente vai ampliando o nosso mental, a gente vai avançando. E por 1850, 1800, 1900, ou até essa época, mais ou menos, existia uma teoria chamada a miogênese, onde os cientistas da época, os filósofos, os pensadores, os estudiosos, acreditavam que a vida podia surgir de um material inorgânico, composto qualquer, ou de uma matéria orgânica, um pedaço de carne, um pedaço de tecido, alguma coisa assim, ou de uma combinação dos dois, orgânico e inorgânico. A gente não estava ali, daqui a pouco, eu estava a vida. Seja uma mosca, seja um rato que nascia das camisetas sujas, mas era uma época difícil, uma época que não se tinha muito método, que não se tinha muito recurso técnico, muita capacidade para se estudar, para se entender isso. Então, uma simples observação trazia isso. Lá do monte de feno, de repente, começavam a sair alguns bichos, alguns ratos, alguns insetos, então, dali que brotava a vida. Essa teoria foi refutada, principalmente pelo Pasteur e outros cientistas da época, com os avanços e tudo mais. Aí surgiu a biogênese, a vida provém da vida. Legal. Mas, atualmente, nós temos uma teoria, nós temos uma ideia que é muito parecida com essa, que hoje soa esdrúxula, soa a gente pensar, uma criança, você falar para uma criança, uma criança, você não acredita, né? A partir de uma certa idade, a criança não acredita mais. Mas existem muitos cientistas e bons pensadores e filósofos atuais que pensam que a consciência surge da matéria. Uma abiogênese melhorada. A última ideia que eu tive lendo, vendo, foi num vídeo da BBC, acho que eu vi enquanto eu ia no YouTube, onde a pessoa compara um formigueiro, né? Onde nós temos vários tipos de formiga, cada um desempenhando uma função bem determinada, bem específica, muita sem saber o que a outra faz, o que a outra desempenha. Então, nós temos partes separadas. mas que o formigueiro existe, né? Como um todo, muito maior que a soma dessas pequenas formigas, essas pequenas partes. Então, a consciência seria mais ou menos isso. A partir do momento em que nós temos uma estrutura física, com neurônios em quantidade, com neurônios em especialização, formas e tudo mais, a partir desse momento, surge algo maior do que esses simples neurônios funcionando, mandando impulso elétrico para lá e para cá, e tudo mais, surge a consciência. Então, a consciência surge do cérebro. Essa ideia está presente no meio científico e é muito debatida, é muito considerada ainda em 2021. Muito complicado isso, né? Muito complicado. Mas assim como até 1800, mais ou menos, muitas pessoas acreditavam ainda em Deus, coisa e tal, que criou a humanidade, e ainda hoje acreditam, muitas pessoas hoje acreditam na ciência e acham que só a ciência vai explicar. Certo? Para muitos cientistas, a evolução natural é um Deus, é um ente. Seleção natural é algo inteligente, capaz, praticamente um Deus. Então, nós temos, assim, uma dificuldade muito grande hoje, porque quando você tem essa vidinha, essa personalidade, vivendo no planeta, em qualquer lugar, em qualquer época, em qualquer cultura, nós temos uma conexão muito forte, muito intensa, entre o cérebro físico, realmente, e a consciência. a ponto de nos permitir essas conclusões, a ponto de levar a essas conclusões, né, equivocadas no meu entendimento e de outros tantos, de que a mente é criada pela matéria, pelo cérebro. Então, essa conexão intensa, consciência com o cérebro, ela pode ser experienciada, pode ser experienciada. Tanto você pode remover partes do cérebro e perceber como isso afeta a consciência, né, esse senso de eu, de que eu existo, eu sou, o Luiz, esse senso, essa autoconsciência, eu sei que eu sou, o Luiz, que eu existo, né, Então, procedimentos como lobotomia, que foram muito comuns há um tempo atrás, para conter desvios de personalidade, dificuldades, problemas mentais, que consistiam na incisão por aqui ou por aqui de uma pedacinha de ferro que ia lá e cortava pedacinhos do cortex, pedacinho daqui, dali do cérebro e promovia, né. Inclusive, parece que nos Estados Unidos tinha um lobotomóvel, um médico lá, que ia de cidade em cidade, né, com o carrinho dele, promovendo essas cirurgias terríveis, terríveis. Mas ajudava muitas pessoas que tinham problemas sérios, né, mentais, derivados de problemas do cérebro. A gente pode perceber também que a nossa consciência, nosso senso de eu, nossa percepção, também é afetada quimicamente, né, seja por hormônios que realmente nos tiram, do normal, seja por produtos químicos como bebidas, óleos finógenos, outras coisas tantas, seja por açúcar, por exemplo, tem pessoas que são muito sensíveis ao açúcar, né, se ela ingere açúcar, altera o emojo de uma maneira considerável. Então, a nossa consciência, ela está muito, muito, muito ligada ao cérebro físico e o cérebro físico extremamente conectado com o corpo todo, né, a central de controle desse nosso corpo. então, comunicação intensa. Você machuca a mão, aquilo afeta a sua consciência, porque aquela dor, aquela dificuldade, daqui a pouco você não consegue trabalhar e ao não conseguir trabalhar, você, seu emocional vai para o espaço e seu emocional vai para o espaço, a sua mente, o seu raciocínio, sua consciência também vai para o espaço. Então, nós temos, assim, dentro de uma linha de pensamento que a conexão da consciência com o cérebro é muito intensa, não é explicada pela ciência, ainda a ciência não consegue explicar como é que é feita essa interface, essa via de comunicação consciência com o cérebro, mas nós sabemos que alterações no corpo, alterações na química, alterações no funcionamento ou em partes do cérebro afetam a consciência. Até uma coisa mais grave de você ter um acidente, ter algum procedimento que afeta o funcionamento do seu cérebro, você tem um blackout, você se desconecta totalmente, você não tem mais nada, fica aquele coisa escura branca ali, preta, não há consciência, porque causou algum problema aqui. Eu já passei por algumas situações assim, de cair, bater a cabeça e perdi a consciência totalmente, com aquela tela preta mental assim, nada. De pouco, a gente vai voltando. Quando a gente dorme, é um pouquinho semelhante, um pouquinho semelhante, né? Então, é bem complicado realmente, e leva a algumas conclusões. Naturalmente, natural. Mas nós podemos fazer um outro exercício também, muito interessante, que nos leva a uma conclusão diferente. O exercício é um pouquinho, um pouquinho, uma dose de humor negro até, um pouquinho assim estranho. Mas você pode sentar tranquilamente, se reconfortar na cadeira, no sofá, na sua cama, uma posição de meditação, se você quiser, e você vai desligando. Você pensa, puxa, se eu perder a minha mão, se a partir de hoje perdi a minha mão, sumiu, eu continuo sendo eu? se eu perder as minhas pernas, eu continuo sendo eu, se eu perder um olho, eu continuo sendo eu, se eu perder o paladar, eu continuo sendo eu, se eu perder partes inteiras do meu corpo, eu continuo sendo eu. a noção, essa sensação, esse perceber-se, autoconsciente, permanece, a tal ponto que você consegue se imaginar que da cabeça para baixo, você, se você perder, você vai ficar limitado, é claro, mas você continua sendo você, a ponto de você perceber que você vai perder também, mais acima, chegando ao cérebro e você ainda continua sendo você, até o momento em que ocorre esse blackout, esse apagão geral e aí a gente não tem como estudar isso ainda, apesar de nós termos EQMs, experiências de quase morte que nos trazem muita informação sobre isso e nós temos também situações de saída do corpo, projeção astral, projeção da consciência, desdobramento, onde a gente tem relatos aí, centenas de milhares ao longo da história, de pessoas que saíram desse veículo físico, desse computador biológico e continuaram existindo. O senso de eu continuou existindo independente do corpo. O problema é que a ciência não chegou nesse ponto ainda. Então a ciência está parada naquela conexão, como é que a consciência se conecta com o cérebro. E não conseguindo explicar, não conseguindo cortar essa conexão e comprovar que a consciência continua existindo, a ciência tem seus limites. É natural e vai continuar evoluindo. Eu acredito que a gente vai adiante nesse processo porque já tem muitos estudos científicos, realmente com método, com organização, muito racionais nesse sentido. mas é um questionamento interessante. A gente fica na dúvida. Principalmente se você não teve uma experiência de saída do corpo. Principalmente assim. Porque aí você acredita no que? Acredita no que você tem. Na hora que desligar o cérebro, você desliga como consciência, naturalmente você pensa que a minha consciência deriva, vem, provém do meu cérebro. Sem cérebro eu não existo mais. Essa é uma possibilidade. Essa é uma possibilidade. Aceita e defendida por muitos cientistas atualmente, em 2021. Estou sendo atacadas. A experiência humana, a experiência de personalidade, que ainda independe do físico, mas que é formada pelo físico, ela precisa ser consistente. Ela precisa ser consistente. Se você não acreditar naquilo, se você não vivenciar aquilo como que existe, você não acredita na experiência. A experiência não serve, não tem utilidade. é como assistir um filme, mas não assistir um filme, assistir os bastidores do filme, né? Ou quando você assiste um filme cheio de feitos especiais, coisas e tal, super-heróis, naves, poderes, legal, você se encanta com aquilo tudo. Ok. Aí, de repente, você assiste os bastidores do filme. Você vê aquela tela verde que eles usam, que nada daquilo existia, que nada daquilo é real, que tudo era uma montagem, aí o encanto se desfaz. Aquilo ali já não serve para a gente. Divertivo, né? Usamos o nosso tempo ali de uma forma recreativa, mas aquele encanto, aquelas possibilidades que o filme mostra, a gente percebe que não, isso não é real, realmente não é real. E isso bate muito forte. Se a imersão nesse corpo físico, nesse computador biológico não fosse de tal forma, de tal grau intenso para que você acreditasse que tudo isso aqui é importante, existe e tem utilidade, você não acreditaria também nessa existência. Você não acreditaria na utilidade dela. Porque a nossa mente, a nossa consciência, fora do corpo, ela não está perfeita, ela não é onisciente, onipotente, onipresente. Ela é algo em evolução, em crescimento, é algo que precisa de um aspecto muito importante que a vidinha, essa vidinha aqui, nos oferece estabilidade. dia após dia, hora após hora, almoço e janta, café da manhã, almoço e janta, almoço e janta, café da manhã, almoço e janta. Passar do tempo, isso traz estabilidade para a nossa mente, isso permite que a nossa mente consiga se desenvolver e trabalhar com muitas questões, muitas questões. quando você está fora do corpo, a sua mente, ela não tem limites e por não ter limites, ela se perde muito facilmente, ela entra em parafuso, ela entra em loop, ela não consegue se estabilizar. Aquilo que você pensa, você acaba criando, basta você ter um pouquinho de poder mental, você cria uma ilusão, uma coisa irreal ao seu redor e você se perde ali por muito tempo. Então, a passagem por esse computador biológico é muito importante. E a ilusão dessa conexão extremamente forte é necessária. Mesmo quando você tem uma experiência de quase morte ou uma experiência de saída do corpo e você volta, você ainda fica com dúvida se aquilo lá realmente foi real. Porque a conexão se refaz e você volta aqui para dentro. E você fica meio que limitado nisso. Mas esses limites, eles são necessários, eles são importantes. Não são limites para nos punir de álcool. São limites que nós aceitamos para que a gente possa aprender a lidar com o álcool. Então, uma boa vidinha é importante. É rara ainda. Nós temos milhares de vidinhas, oito bilhões. A maioria num sono profundo, numa conexão imensa e não vai além disso. Termina a vidinha, você volta para esse mundo astral, espiritual, energético, e você já volta de novo e você... Ciclos e ciclos, o samsara que tanto se fala. Entrando e saindo. Até que você consiga o mínimo de estabilidade mental para perceber que há alguma coisa a mais. mas a estabilidade mental não é capacidade mental, são coisas diferentes. Você pode ter uma capacidade mental fantástica aqui no planeta. Habilidades ótimas, mas fora você não tem estabilidade para usar essas capacidades da mesma forma. Você acaba criando coisas irreais lá fora. e a gente vê muita gente depreciando a vidinha, depreciando a experiência humana. Ela é ótima, ela é fantástica para a consciência. A consciência que chega, que entra num processo de vidinhas, vidinhas, vidinhas e começa a sair depois, sai com uma bagagem de conhecimento, uma bagagem de informações muito grande. Existem outras formas, outras opções no universo. mas essa que nós temos atualmente e é muito interessante. Nós temos algumas dificuldades, que essa estabilidade mental é a causa maior delas. Porque você sai do corpo e você começa a colorir as coisas ao seu redor de acordo com as suas crenças, de acordo com aquilo que você acredita. Ou buscar coisas para acreditar que justifiquem o que você quer. Então, a humanidade como em todos está evoluindo. Para que a gente consiga ter estabilidade aqui e lá fora. para que a gente não se perca em histórias, teorias da conspiração, planos mirabolantes e coisas e tal. Para que a gente aproveite realmente essa jornada, né? E para que a gente possa crescer. essa dificuldade é muito grande porque ela envolve uma aceitação. Uma aceitação que é a personalidade que o Luiz Felipe que hoje se formou, ele é transitório. Em algum momento ele vai ser descartado. E a gente tem dificuldade de lidar com isso, né? Nossa mente tem dificuldade. E aí a gente busca uma base científica e não encontra. A gente vai para outras áreas e a gente encontra crenças retrógradas, crenças atrasadas, crenças limitantes, crenças teorias da conspiração e por aí vai. A gente encontra de tudo. Tudo que a humanidade produziu. Apesar de ser uma repetição, apesar de ser padrões, né? Você pega lá um clã, uma tribo, dos Leandertais e você pega uma tribo tecnológica que a gente imaginou no século 30, século 40, século 50, daqui a 3 mil anos. É uma repetição, praticamente. É uma projeção. São as mesmas coisas se repetindo. Porque a gente está crescendo aos poucos. A gente precisa olhar para a ciência e buscar apoio na ciência. a gente precisa estudar, aprender, mas sem nos limitarmos à ciência. A gente tem que buscar apoio na religião, na filosofia, no misticismo e aproveitar o que tem de bom, mas também sem nos limitarmos a isso. O quanto você consegue se movimentar entre esses dois extremos, que estão, às vezes, muito próximos, demonstra a sua capacidade, a sua estabilidade da sua mente, da sua consciência. enquanto você briga com um ou briga com o outro. Só o que mostra é que você tem instabilidade. Isso aí não adianta. Muitos gurus, muitos mestres, muitas pessoas um pouco mais despertas que tiveram experiências, elas encontram seres fora do corpo repetindo a mesma coisa que faziam em vida. Criaram, materializaram ao redor delas as mesmas atividades, as pessoas interagem e passam séculos repetindo a mesma coisa. Os mesmos sofrimentos, os mesmos prazeres, as mesmas dores, as mesmas alegrias. Nada daquilo é real, só ocorre dentro daquela consciência que ainda está muito ligada na vida física, que ainda não tem uma estabilidade capaz de lidar com essa transição. E nós temos aí um universo muito grande de relatos e de informações. Temos ótimas pessoas falando sobre isso e temos pessoas delirantes falando sobre isso. É preciso usar o bom senso para separar, para ver o que tem de bom em cada um, em cada momento, para que a gente possa crescer, para que a gente possa se desenvolver mais. Então, o assunto é interessante, o assunto é instigante. Uma boa diversão para você. Gratidão.